133 anos após o fim da escravidão no Brasil, com a promulgação da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, muitas reflexões e questões ainda precisam ser levantadas. E muitos dos protagonistas que estiveram envolvidos nesse processo precisam ser relembrados. Afinal de contas, a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Bel representa apenas uma pequena parte desse longo, lento e árduo processo que levaria ao fim da escravidão no Brasil. Assunto esse que nós, inclusive, já abordamos aqui no canal, é um dos primeiros vídeos do nosso canal, que eu vou disponibilizar no card aqui em cima, caso você tenha interesse em acessar o conteúdo desse vídeo. Por isso que no vídeo de hoje eu escolhi falar sobre um dos protagonistas desse processo que levaria ao fim da escravidão no Brasil e que é considerado por muitos como precursor do movimento abolicionista aqui no país. O advogado dos escravizados, ou também conhecido como advogado da liberdade, nós falaremos um pouco sobre a vida e as conquistas de Luiz Gama. Mas se essa é a sua primeira vez aqui no canal e você tem interesse em continuar recebendo os nossos novos vídeos, não deixe de fazer a sua inscrição, pois assim semanalmente você será notificado quando novos vídeos e novas publicações forem colocadas aqui no canal. E de que, se possível, já deixe o seu like. Assim você mostra para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo relevante e assim o YouTube entende que ele pode disseminar, divulgar os nossos vídeos para mais pessoas. Assim você possibilita que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que nós publicamos semanalmente aqui no nosso canal. A história do Luiz Gama começa em Salvador, na Bahia, no dia 21 de junho de 1830. Ele era filho de uma africana livre, uma moça chamada Luisa Marim, que inclusive foi protagonista nesse movimento que levaria ao fim da escravidão no Brasil. A Luisa Marim se destacou ali na região da Bahia por participar e por liderar de importantes movimentos contra a escravidão. Dentre eles a principal, ou uma das principais revoltas de escravizados no Brasil, que é a chamada Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835. Então ele era filho da Luisa Marim, que inclusive merece um vídeo aqui no canal. Logo nós teremos um vídeo falando sobre a história, a trajetória mesmo, da Luisa Marim, com um fidalgo português. Fidalgo que literalmente significa o filho de algo, seria o filho de alguém. Então ali um descendente de portugueses que vivia aqui no Brasil. E logo muito cedo, o Luiz Gama acabou ficando sem a mãe dele. Quando ele tinha 5 anos, a Luisa Marim teve que fugir da Bahia por conta da sua participação nesses movimentos revoltosos. E ela acabou saindo da Bahia e foi em direção ao Rio de Janeiro e acabou deixando o Luiz Gama aos cuidados do pai. Eu não sei nem se a palavra cuidado seria a palavra mais adequada aqui pra esse momento. Porque o pai do Luiz Gama, depois de ter contraído uma série de dívidas com jogos, ele acabou pegando o filho dele, o Luiz Gama, que na época tinha 10 anos, e vendeu o menino como escravizado, cara. Ele pegou o filho dele, o Luiz Gama, com 10 anos, foi vendido pelo próprio pai como escravizado. E o Luiz Gama é enviado pra São Paulo depois de ter sido vendido pelo seu próprio pai e permaneceria ali na condição de escravizado até os 18 anos. Então durante 8 anos da sua vida, durante 8 anos da sua existência, o Luiz Gama vivenciou ali o dia a dia mesmo, a cruel experiência de ser mantido em cativeiro. Mas foi no cativeiro, apesar de todas as dificuldades, das péssimas condições, dos maus tratos que estão envolvidos ali nesse instituto que é o Instituto da Escravidão, que o Luiz Gama aprendeu a lei e a escrever. E quando ele completa 18 anos, ou seja, quando ele completa a maioridade, já sabendo ler e já sabendo escrever, ele vai conseguir coletar documentos, ele vai atrás de provas que conseguem constatar e que ele inclusive apresenta no Judiciário Brasileiro naquela época, que a escravidão dele perante a lei era uma escravidão ilegal. Afinal de contas, ele não havia nascido escravizado. O Luiz Gama foi vendido pelo pai aos 10 anos, como nós falamos anteriormente. Então perante a legislação da época, a escravidão dele, o processo de escravização do Luiz Gama era ilegal. E daquele momento em diante, ou seja, do momento em que ele conquista a sua própria alforria em diante, cara, ele não parou mais. Ele se tornou um amante das letras, né? Ele fez das palavras a sua principal arma. Ele esteve envolvido ali na produção literária, na produção de poemas. Ele foi responsável por participar de grandes jornais na época, ali em São Paulo. Ele foi responsável pela fundação de jornais. E como ele era uma pessoa muito associada à imprensa na época, é na imprensa que ele vai mostrar todo o seu descontentamento com relação às questões raciais no Brasil. É na imprensa que ele vai criticar os representantes políticos brasileiros. Então o Luiz Gama, ele vai fazer das palavras, cara, a sua principal ferramenta de manifestação. E o Luiz Gama mostra-se totalmente favorável, não só aos ideais abolicionistas, mas também aos ideais republicanos. Ele era um adepto do republicanismo, tanto que, segundo ele mesmo dizia, o sonho dele era viver em um país onde não houvesse nem reis, nem escravos. E pra que ele pudesse conquistar esse objetivo, o Luiz Gama, ele vai atuar como rábula. Rábula, pra quem não sabe, é o advogado que exerce o ofício mesmo sem ter formação. E é assim que o Luiz Gama vai acabar, então, auxiliando e contribuindo pra libertar pelo menos, cara, 500 pessoas que encontravam-se escravizadas. E pra isso, ele vai buscar encontrar ilegalidades. Olha que interessante. Ele vai procurar ilegalidades na relação entre aquelas pessoas que encontravam-se escravizadas e os seus respectivos senhores. E ele vai se utilizar ali de uma lei que havia sido promulgada no Brasil em 1831 e que ficaria conhecida como a Lei Feijó, que proibiu o tráfico de escravizados. E que essa lei foi muito pouco respeitada no Brasil. Porque os caras ali pressionados, o governo brasileiro pressionado pela Inglaterra, cria essa lei, mas em nenhum momento respeita essa lei. Mas a lei tava lá, havia sido promulgada, a lei tava lá. E o Luiz Gama vai se utilizar, então, dessa lei, que era uma lei vigente na época. Era uma lei que existia, realmente, pra libertar os escravizados que haviam entrado no país após a promulgação daquela lei. E apesar de ter sido responsável por essa campanha jurídica sem precedentes na história do Brasil, extremamente importante pro movimento abolicionista, ele nunca seria em vida reconhecido como advogado. Foi só em 2015, ou seja, recentemente, que a Ordem dos Advogados do Brasil concedeu a Luiz Gama o título de advogado, que, inclusive, fez dele o primeiro advogado negro no Brasil. Três anos depois, o Luiz Gama também vai ser nomeado ali o patrono da abolição da escravidão no Brasil. A história do Luiz Gama chegaria ao fim em 1882, quando ele morreu devido a complicações decorrentes da diabetes, o que, infelizmente, não permitiu que ele visse o seu sonho sendo realizado. Já que ele morreu seis anos antes da promulgação da Lei Áurea. E é isso que faz do Luiz Gama uma das pessoas mais importantes do século XIX. Ele é um dos vários protagonistas que tiveram envolvidos nesse longo movimento que levaria ao fim da escravidão. Bem, espero que tenha gostado do vídeo de hoje e que, de alguma forma, eu tenha ajudado. Não deixe de se inscrever no canal, caso você tenha gostado do conteúdo e tenha interesse em receber os nossos novos vídeos. E deixe seu like se você gostou do vídeo de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima. Fui.